E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal EuPlay, pra você que ainda não é inscrito aqui no canal convido você a se inscrever se você puder deixar aquele like pra ajudar a gente aqui dentro do YouTube vou agradecer muito vocês e bora lá pra mais um vídeo aqui pessoal de Mir4 e dessa vez irei fazer aqui um vídeo rapidão, algumas explicações aqui porque houve comentários aí no canal e tudo com dúvidas sobre aquelas pedras aqui deixa eu voltar aqui ó, pedras mágicas, né mano, sobre as pedras mágicas que os caras estavam com dúvida qual usar, que cor é, tal pedra, dá pra ver que a pessoa é iniciante ainda mas beleza, não interessa aqui no canal, se você tá lá à frente, se você tá começando agora a gente tira todas as dúvidas que a gente puder e caso você é bem mais avançado do que eu no jogo deixa aí também algum complemento pra ajudar a galera que tá chegando agora aqui no Mir4, beleza? bom, vamos falar sobre essas pedras mágicas bom, as pedras mágicas, pessoal, pra quem não sabe, ela vai te dar uma força tremenda também vai ajudar muito na sua progressão no jogo e ela tem variedades assim, não muitas cores diferentes mas os atributos que vêm nelas são aleatórios, não são todos iguais, cara entendeu? Tem que se prestar muito bem atenção nisso não pega talvez uma pedra aí rara, uma pedra épica e vai pôr no pavê nem nada vê primeiro os atributos certinho dela porque às vezes, mano, você nunca mais vai conseguir achar uma pedra igual aquela, beleza? então vamos lá então aqui estão as minhas equipadas aqui, ó que eu já consegui fazer as raras eu tô na luta, né, mano? se um dia eu consigo chegar nas lendárias que são as amarelas e sem dizer que agora o jogo atualizou existe também pedras dessas Tier 2 que eu já vou mostrar já já pra vocês então deixa eu só aqui no baú que eu já mostro rapidão, né as duas coisas pra vocês não sei se vocês conseguem ver aqui, ó tem aqui pedras incomuns Tier 2 eu já vou mostrar como é que vocês vão conseguir elas tem essas pedras Tier 2 e tem aqui as nossas pedras normais também você vai conseguir também que só fazem parte, né aqui do lado aqui das pedras mágicas essas Spectromite que é o Spectromite eu não sei como você chama isso mas que também existem delas Tier 2 como está aqui no meu aqui, ó tem também Tier 2 então pessoal, o que que acontece? pode ver que existia a pedra vermelha rosa aqui, entendeu? rosa ou verde tem a roxa tem azul claro, azul escuro mano, tem umas cores assim tem amarela, entendeu? então, bora lá comigo geralmente geralmente deixa eu agora sair daqui pra mostrar pra vocês geralmente as pedras vermelhas geralmente as pedras vermelhas elas dão HP geralmente elas dão HP pode ver que a maioria das vezes vai estar aqui o primeiro atributo dela é HP e aí as outras duas habilidades aqui embaixo é aleatória entendeu? muda elas vão mudar bastante então preste bem atenção nisso pode ver que essa primeira minha aqui da HP essa segunda da HP vai dar precisão e dar evasão de crítico entendeu? pode ver que ela dá isso aqui a primeira vai dar precisão e redução de dano do boss ou seja é totalmente diferente entendeu? por isso que eu falo pra você prestar muito bem atenção nisso já a outra vermelha também ela dá HP é óbvio, né? e dá evasão e dá aumento do dano de ataque crítico beleza? e existe outro exemplo de outra pedra vermelha aqui ela dá HP que é vida, né? te dá mais vida e aumento do dano de ataque crítico e aumento do dano de ataque de esmagamento então essa pedra aqui no meu caso eu acho que ela é fantástica mano ataque crítico e dano de esmagamento é monstro é monstruoso pode ver que ela dá 5.3% entendeu? e no caso do L ela é rara ainda entendeu? ela é rara e depois existe aqui por exemplo uma cor roxa geralmente a roxa pessoal geralmente costuma ser dano de ataque de monstro isso é muito bom pra farm então sempre eu escalo eu escalo a roxa quando eu vou farmar eu formo aqui uma coisa de farm com essas pedras geralmente elas e a amarela entendeu? por exemplo e as amarelas não tem nenhum amarelo aqui vou pegar essa aqui de exemplo pode ver amarela da experiência de caça entendeu? mas essa aqui tem mais atributos porque ela é vermelha mas então deixa eu mostrar aqui o meu leque pra vocês peraí deixa eu tentar mostrar aqui o meu leque de habilidades das pedras que daí já fica mais fácil pra vocês peraí pedras mágicas aqui ó pode ver que aqui eu uso né mano quando tá no 2 pra farm entendeu? uso o 1 quer dizer pra farm aqui ó uso essa aqui ó o 1 vai pra farm então eu tenho essa roxa aqui ó onde dá ali ó aumento de dano de ataque de monstros então você vai precisar dar bastante dano nos monstros pra você farmar em áreas melhores onde te dá mais XP depois eu coloquei uma aqui de vida né pode ver que ela dá um HP de 1250 de vida entendeu? e a de baixo também me dá mais vida pra poder aguentar mais tempo em certos lugares depois eu tenho outra roxa aqui ó que ela dá aumento de dano de ataque de monstros e dá outros atributos depois eu tenho essa verde a verde da redução do dano de monstros entendeu? essa aqui ó a roxinha dá o aumento de dano de ataque e essa dá redução do dano de monstros entendeu? então essas pedras são boas para farmar também não vai você pode colocar todas essas aqui amarelas pra ganhar bastante XP mas aí se você não balancear dependendo do lugar onde você vai for farmar não é vantajoso então porque vai ter mostros que são bastante fortes ou não é próprio para o seu nível então vai ser complicado então pode ver que aqui dá aumento de caça e tudo entendeu? então essa daqui eu uso mais para farm entendeu? e a espectromita também que essa pedra do meio também ajuda bastante porque essa aqui no caso me dá ali o último atributo dela me dá aumento de dano de ataque de monstros entendeu? por isso que eu coloquei ela aqui mas pode ver que ela dá MP me dá mana crítico e redução de dano em PVP mas o que importa é você ver algum atributo que se encaixe para farm que foi a única que eu consegui ver que de todas que saiu para mim foi a única que eu vi que tem esse atributo que se encaixa no meu kit de farm beleza? então isso varia muito então aqui na pedra aqui número 2 né mano no deck no baralho número 2 aqui está para poder fazer os meus ataques normais quando eu for fazer meu full poder né então aqui tem a roxa aumento do dano de monstro né mas aqui evasão e aumento de ataque de dano crítico então eu foquei nos outros não foquei na principal eu foquei nas outras embaixo ali onde dá dano crítico dá bastante 14.4% isso é muito bom e depois coloquei que pode ver bastante de HP ó para poder durar bastante na treta entendeu? e depois tem aqui a Sazuca que eu coloquei que eu gostei muito para dar redução do dano crítico em 12% e o primeiro atributo que dá o aumento de dano crítico em 15% isso é muito louco e depois eu tenho a Spectromite que eu ganhei aqui o Spectromite não sei qual o jeito certo de se pronunciar que ela é Tier 2 então ela me dá aqui ó aumento de dano de ataque crítico em 5.9% redução de esmagamento e também me deu ganho de Aço Negro em 6% então toda vez que eu vou farmar Aço Negro eu coloco e deixo aqui no 2 beleza? por causa dessa pedra bom aqui nessa parte aqui tudo bem já deu uma explicadinha que você tem que estudar muito bem as cores e os atributos são aleatórios sempre só o primeiro atributo que vai ser sempre de acordo com a cor o resto é aleatório beleza pessoal? então agora a outra parte que eu queria passar aqui para vocês sobre onde você vai conseguir as pedras Tier 2 como é que você vai conseguir elas? vai ser ou através de bilhetes de invocação você vai conseguir essas pedras que como você vai conseguir esses bilhetes invocações para ver que só aqui são esses bilhetinhos aqui esses aqui então toda vez que você fazer Ride Boss e toda vez que você fazer a expedição do clã você vai ganhar muitas caixas dessas aqui caixas que você vai quebrar com seladas caixas são seladas o que que são as caixas seladas? você vai usar e elas vão vir para aqui para quebra de selo você nunca mais vai fazer isso você vai guardar essas caixas entendeu? você vai guardar elas peraí deixa eu voltar aqui você vai guardar elas pode ver pode ver que eu tenha aqui alguma guardada a outra eu já usei aí você vai quando você tiver essas caixas você vai aqui para nesse lugar aqui deixa eu mostrar para vocês aqui é a aldeia de espírito de Arcadia você não vai mais quebrar pessoal não quebre mais de jeito nenhum você agora vai focar em pedras tier 2 porque são bem melhores do que a 1 você vai vir aqui nesse NPC aqui na aldeia de espírito de Arcadia e você vai aqui no chau chau você vai aqui no chau chau vai aqui embaixo aqui embaixo criar bilhetes de invocação pode ver que aqui as caixas ali seladas que você ganha tanto na ali na expedição do clã no raid boss e desafio do clã ou seja sábado e domingo você sempre faz esses dois você vai ganhar bastante caixas dessas e o raid boss que você vai fazendo todos os dias então vai acumulando a cada 10 caixas dessa você vai ganhar um bilhete de invocação então sempre junta até o máximo 10 caixas entendeu 10 bilhetes de invocação aí eu invoco tudo de uma vez entendeu você fazendo isso você vai conseguir bastante vai conseguir bastante dessas pedras que eu falei pra vocês entendeu você consegue bastante agora deixa eu só mostrar pra vocês sobre um assunto bem importante que é o códex esse vídeo aqui pessoal tá mesmo complementando tudo aí pra você que tem dúvida sobre as pedras entendeu você pode conseguir tanto essas pedras também na praça mágica entendeu você vai conseguir aqui em qualquer lugar na praça mágica você vai conseguir na câmera ali que tem uns zombizinhos na câmera da pedra mágica uma coisa assim lá você vai dropar bastante dessas pedras beleza mas geralmente as pessoas não andam mais fazendo muito aquela câmera da pedra mágica porque é uma coisa mais antiga porque se você consegue bastante pedras entendeu você vai fazendo a expedição do clã você vai juntando junta bastante então geralmente eu uso o portal aqui da praça mágica eu uso mais pra farmar ou uso talvez quando é extrema urgência farmar aço negro assim entendeu é que eu geralmente faço isso bom agora aqui quando você tiver um outro ponto que eu queria trazer pra vocês quando você tiver aqui bastante dessas pedras pode ver tier 2 ou normal você primeiramente vem no seu códex pessoal você vem aqui no seu códex e você tenta fazer isso que eu tô tentando passar pra vocês vocês vem aqui põe no copé pedra mágica vamos ver se vai aparecer aqui não vai aparecer os que eu já fiz aqui mano eu vou procurar aqui e já volto rapidão bom pessoal aqui como eu queria pra trazer pra vocês pode ver aqui que até os tesouros de espírito e as pedras são tier 2 tá vendo e você consegue essas pedras e esses tesouros de espírito tier 2 só desse esquema que eu passei pra vocês só desse jeito fazendo a expedição do clã e não quebre mais o selo das caixas você vai lá no xau xau que é na aldeia do espírito de arcade e você vai trocar por esses bilhetes pra você fazer isso então você pega e coloca todos aqui pra tentar fazer o códex entendeu não seja boot sair combinando quando você vê que você já usou tudo não tem mais pedras que nem é o meu caso aqui ó não tem como mais combiná-los aqui é colocar no códex aí você tenta combinar pode ver que até aqui ó fica outro espaço aqui ó hard tier 2 em comum tier 2 você vai vir nessa aba aqui ó e vai tentar combinar entendeu pode ver que não virou nada aí você vê quando você combinar vai no códex e vê quando geralmente não tem no códex já aparece logo aqui na hora entendeu mas quando você não precisa mais já tá lotado você já fez com aquela cor da pedra pode ver que não aparece aqui então você pode sempre tentar combiná-los beleza bom deixa eu ver aqui se eu não tô esquecendo de mais nada pra passar pra vocês aqui eu queria passar só mais ou menos isso aí mano uma dica bem legal pra vocês pra vocês focarem nas pedras mágicas e depois também pessoal no meu caso eu já combinei bastante e consegui fazer aqui bastante pedras também épicas aqui e eu coloquei também pessoal essas pedras no códex entendeu então quando vai sobrar vai ver que tem três aqui ó e eu já tentei combiná-las também deixa eu passar uma aqui só pra mostrar de exemplo pra vocês deixa eu ver aqui códex pode ver essa aqui verdinha eu não tenho assim ó pode ver livros de habilidade e pedras e tudo aqui você pode colocar já no códex também tá vendo é isso que eu queria passar pra vocês mas eu também já tentei combiná-las pessoal já tentei combiná-las aqui que eu queria fazer delas ficarem é conseguir alguma dourada então é bem difícil não é fácil pode ver aqui ó épico peraí heróico pode ver que eu já tentei fazer duas vezes aqui no queimador de incenso se eu atingir 25 você vai ganhar uma lendária tipo na hora entendeu é certeza que vai vir uma lendária só que essas pedras pessoal são bem difíceis de fazer não é fácil então fica aí a dica pra vocês mano caso você tenha alguma dúvida aí deixa aí também nos comentários que eu tô sempre respondendo o pessoal e deixa aí também nos comentários o que você quer ver aqui no canal porque aqui no mundo do Mirfor tem muita coisa pra se fazer ainda mais sendo free to play beleza bom pessoal esse aí era o vídeo que eu queria trazer pra você pra vocês eu espero que eu tenha respondido e tirado bastante dúvida aí do pessoal que deixa aí nos comentários que tá chegando aí agora e caso você esteja bem avançado aí no jogo tem alguma dica legal pra passar também pra nós deixa aí nos comentários e fortaleça aí o vídeo beleza então pessoal um forte abraço até o próximo vídeo e fui tchau tchau tchau